Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje, espero que vocês tenham tido um bom Natal, eu estou gravando antes do Natal, mas esse vídeo daqui é aquele vídeo sobre a carteira aqui do YouTube. Uma carteira que começou lá atrás em novembro de 2016 e que desde 2018 ela não sofre nenhuma alteração de ativos que tem dentro dela. O objetivo dela não é uma recomendação, mas é você entender que a gestão da tua carteira é mais importante do que você ficar escolhendo o ativo certo ou você ficar pensando assim, ai meu Deus, e agora? Será que vale a pena investir na Bolsa do Brasil ou investir fora? Será que vale mais a pena investir em renda fixa ou em não sei o que lá? Porque o fulaninho foi eleito, porque o fulaninho passou não sei o que lá, porque o fulaninho... Então essa é uma carteira que começou em novembro de 2016 com 100 mil reais, 2 mil reais de aporte todos os meses e os dividendos que forem sendo ganhos, eles vão sendo reinvestidos nessa carteira. Vocês vão ver que a carteira já chegou aqui a mais de 400 mil reais, vocês vão ver o valor aqui, 443 mil reais, é uma estratégia que você não precisa ficar pensando muito, você entra uma vez por mês, faz as compras que tem que fazer e acabou, fecha e não precisa ficar pensando qual ativo que vale mais a pena nos outros meses. Então, vocês vão ver ainda que eu mostro uma planilha nessa carteira e essa planilha está disponível para quem é assinante ou do plano de indicações ou para o Combo Ações Mais Fis, que está aqui embaixo na descrição. Já alonguei muito nessa introdução, o que eu peço para vocês é sempre, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem ali embaixo se a carteira de vocês também está indo bem, de acordo com essas premissas que a gente usa aqui ou não. Bom, pessoal, já estamos aqui para ver a carteira do YouTube, essa que é a última desse ano de 2022 e quando é a última a gente gosta de fazer um trabalho para ver as movimentações, o que aconteceu no ano também, mas antes da gente falar isso eu esqueci de passar uma informação antes da vinheta, que é o seguinte, que todos os vídeos dessa carteira, eles estão numa playlist chamado Andamento da Carteira, que já deve ter mais de 70 vídeos, porque já tem mais de 6 anos, então vocês vão poder dar uma olhada também nisso. Então, assim, normalmente eu coloco notícias das empresas e aí vocês vão vendo as notícias das empresas. Eu acho que o grande ponto em dezembro normalmente é a quantidade de juros sobre capital próprio que são pagos. Por quê? Porque o juros sobre capital próprio é uma forma de remuneração que a empresa pode abater da base tributária dela e aí ela precisa pagar o imposto de renda sobre um valor menor. Então, só faz sentido a empresa pagar juros sobre capital próprio se ela tiver um lucro bom, se ela tiver um lucro muito acima daquele esperado, porque aí ela baixa aquilo que é chamado da alíquota efetiva dela. Claro que existe um limite máximo para juros sobre capital próprio, a empresa não pode pegar o todo lucro dela e distribuir nessa forma. E o juros sobre capital próprio acaba tendo uma incidência de imposto de renda de 15%, que os próprios acionistas acabam pagando porque eles recebem um valor menor. Enquanto isso, a empresa poderia pagar até 34%, porque é 25% de imposto de renda pessoa jurídica, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Por isso que vale a pena as empresas pagarem juros sobre capital próprio e todo ano que for bom, todo ano que as empresas lucram muito, como foi esse ano, embora o preço das ações esteja caindo, o lucro das empresas foi muito grande nesse ano, a gente vê juros sobre capital próprio muito fortes. Um exemplo só aqui, o Banco do Brasil, por exemplo, divulgou 34 centavos de juros sobre capital próprio, ia ser pago dia 30 do 12, eles até anteciparam para o dia 29 do 12 aqui, 30 do 12 acho que não vai ter mercado, e aí esse 34 centavos já está ex, quem comprar hoje o Banco do Brasil já não tem direito, tinha que ter comprado até o dia 12 de dezembro de 2022. Só que, além do Banco do Brasil, tiveram várias outras empresas que também divulgaram juros sobre capital próprio. Só para vocês terem uma ideia, Itaúsa, juros sobre capital próprio. Vale, juros sobre capital próprio. Clavin, juros sobre capital próprio. Randon, juros sobre capital próprio. O próprio Banco do Brasil, juros sobre capital próprio. E a direcional, que a empresa de construção civil acaba tendo aquele modelo tributário diferente, cada uma das incorporações é uma SPA diferente, então ela paga na forma de dividendos. Então, você vê que a quantidade de juros sobre capital próprio e dividendos que foram anunciados agora é bastante expressivo. 5 ou 6 empresas acabaram anunciando esses valores aí. Então, eu acho que esse é o grande destaque do mês de dezembro. Vamos dar uma olhada com relação às ações aqui, aos ativos que temos em carteira. A gente precisa entender que a gente está querendo manter essa proporção aqui nos últimos meses, 59% em ações Brasil, 21% FIIs, 14% renda fixa, 6% ações internacionais na carteira. Eu até achei que a gente iria subir para 60% aqui em ações, porque a Bolsa estava caindo, chegou a bater 102 mil pontos, mas quando eu estou gravando aqui já subiu para 107 mil de novo. Então, eu preferi manter, afinal 108 mil, 107 mil não é uma diferença muito grande. Então, mantivemos esses valores aqui. Vocês vejam aqui que aumentou a quantidade de ações, principalmente porque a gente já fez os aportes em ações também. Antes da gente falar dos aportes que a gente fez, vamos dar uma olhada aqui o que a gente ganhou de rendimentos nesse mês. E o que a gente ganhou de rendimentos nesse mês está aqui. E a gente vai ver aqui que quais são as ações que a gente ganhou rendimento esse mês. A gente ganhou em Alupar, que foi aquele 30 de novembro, e aí não estava ainda no vídeo anterior. Petrobras, 1436, foi esse pago 20 de dezembro. E no próximo mês a gente vai ter de novo isso. E aí o que acontece aqui? O Banco do Brasil também teve um dividendo que não é esse que eu mostrei de juros sobre capital próprio. Esse é 29 de dezembro. Esse aqui é o anterior. Foi aquele que foi anunciado em novembro. Além disso, a gente teve dividendo dos dois ETFs lá do exterior e preferi fazer a exposição via ETF para não ter que ficar estudando as empresas lá de fora, para não ficar mais difícil ainda. E aqui os quatro ativos que já estão na carteira desde lá de trás, desde que a gente incluiu o FIIs na carteira, também distribuindo rendimentos de forma bastante similar. A gente teve aqui R$3.221 de rendimento, R$838 de FIIs, R$2.301 de ações e nada de renda fixa. Então, uma coisa que eu gosto sempre de mostrar para vocês é o seguinte, olha como é nítido como já está começando a crescer os rendimentos aqui de ações ao longo do tempo. O melhor jeito de ver isso é assim, olha a maior distribuição de 2018, era aqui, era R$1.149, a maior de 2019, R$2.626, a maior de 2020, já era aqui, R$3.000 e pouco, R$3.200, maior de 2021, R$5.017, maior de 2022, essa aqui vai ser difícil bater, R$9.031, mas enfim, R$9.031, é porque teve aquele da Petrobras muito grande, pode ser até que a gente não consiga bater isso, mas você vê como está crescendo ao longo do tempo. Você vê, quando você junta aqui ações e fundos imobiliários, você vê como está difícil a gente ficar abaixo desses R$2.000. Quando você pega os últimos meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, 6 deles acima de R$2.000 e só esses dois aqui abaixo de R$2.000. Então, quer dizer, para o ano que vem, eu quero ver se eu bato 8 meses acima de R$2.000, essa é a primeira meta para o ano que vem. A meta não está relacionada ao patrimônio, ela está relacionada aos rendimentos. Então, eu quero 8 meses acima de R$2.000 no ano que vem. E janeiro vai ter mais do que R$2.000, com certeza vai ter. Porque só a direcional aqui, 9 de janeiro, vai pagar R$1.750. Se somar mais os fundos imobiliários, já dá isso. Mas se a gente ainda botar aqui que a Randon vai pagar R$713, 29 do 12, o Banco do Brasil vai pagar R$234, a Petrobras tem R$1.440 aqui para pagar, a gente já está falando de um mês aí que deve bater R$4.000, R$4.000 e pouco, por exemplo, de rendimento no mês que vem. Então, olha que bacana que é a gente montar uma renda, uma carteira que já tem seis anos aqui. Então, é esse que é o grande ponto. Chega um momento que você vai vendo que aquele teu aporte de R$2.000 vai ficando pequeno em relação à carteira. Você vai tendo R$2.000 todo mês de rendimento, R$3.000, R$4.000, um mês aí de R$9.000, por exemplo. Para você ter uma ideia, a gente já teve recebido e provisionado R$105.000 de rendimento. Então, dos R$443.000, em torno de 24%, 23%, 24% foram rendimentos. Aqui, R$185.000 é rendimentos mais valorização de ativo. E R$258.000 foi o aporte total. Aí, a gente sempre tem aquela questão, em qual ação que a gente precisa investir? E aí, a gente já viu que tinha que ser em ações, porque o percentual estava menor aqui em ações do que os 59%. Então, eram ações que a gente tinha que fazer o investimento, mas por que a gente investiu em Petrobras, Klabin e Randon? Ah, o Daniel gosta mais dessas? Não é exatamente isso. Quando a gente vem aqui no valor, a gente vai ver o seguinte. Aqui vale menos, aqui a que tem menos valor é a Saraiva, mas a Saraiva entrou em recuperação judicial. E eu não tirei ela da carteira de propósito, para você ver que se você errar uma empresa e ela cair 99% e você perder todo o dinheiro, não tem problema nenhum. Você não vai deixar de ganhar dinheiro na Bolsa por causa disso. Então, ela continua aqui com R$60.000. Se cair de R$60,00 para zero, não muda nada. Nada, 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 nada. Agora, por que Petrobras, Klabin e Randon? Randon, porque elas são as que tinham o menor valor aqui entre todas e seguem aqui com o menor valor entre todas. Aí alguns vão falar assim, ah, a sede educacional está menor do que R$10.000. Sim, mas aí tem uma questão minha pessoal. Eu não gosto de investir tantas vezes em uma empresa, porque senão a gente vai ficar fazendo preço médio, preço médio, preço médio. E aí é ruim, a gente às vezes coloca muito dinheiro em um ativo que está piorando. Então, a gente já botou aqui em ser educacional em abril, em maio e agora em novembro. Então, eu dei uma segurada. Chega de ser educacional. Klabin é a terceira essa. Uma, duas, três. Tá? Randon é a segunda. Petrobras é a segunda, ok. Não, Petrobras é a terceira. Uma aqui em fevereiro, outra aqui em novembro e outra aqui em dezembro. Você vê que aportando atrás, ah não, aqui em, desculpa, aqui em fevereiro foi venda. A gente vendeu 200, Petrobras a 34, está comprando agora 100, Petrobras a 23, comprou no mês passado a 23. Então, quer dizer, eu não gosto muito de fazer várias compras do mesmo ativo. Então, tirei ser educacional, deixei as outras três. Mês que vem já muda o ano. Se ser educacional continuar abaixo, continuar demandando, a gente compra ser educacional, tá? Isso aqui é uma regra interna minha. Eu evito ficar comprando a mesma ação. Senão, sei lá, você tinha Magalu na carteira. Aí, todo mês, você vai ficar comprando Magalu. Você tinha IRB na carteira. Aí, todo mês, você vai comprar IRB. Aí, você tinha Oi na carteira. Aí, todo mês, você vai comprar Oi. E aí, a tua carteira não anda para frente. Então, espaçar também é bom as tuas aquisições de ações, tá? E aí, a gente chega naquele... Nas operações de compra aqui, deu R$5.522, né? Esse mês, a gente acabou aportando um pouquinho mais do que o R$2.000. Deu R$2.300, né? É em torno de R$2.000, né? Está dando um pouquinho mais aqui. R$258.000, a gente já fez no total. É interessante a gente ver que o Ibovespa caiu aqui R$1.69. Se a gente considerar os aportes, a carteira caiu R$0.71. E aqui, a gente vê esse R$443.000. Quando a gente compara com R$107.000, mais ou menos, a gente vê que ele é muito maior do que os R$107.000 do passado. Em janeiro, R$107.000, era R$406.000, né? Era R$171.000 de rendimentos. Agora é R$185.000 de rendimentos e assim por diante. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, já que é a última do mês, do ano, né? Essa carteira aqui, é o seguinte. A gente conseguir ver como que a gente cresceu nesse ano. Por quê? Porque uma coisa que as pessoas não entendem, até vou pedir para o editor colocar aqui embaixo a frase, é o seguinte. A nossa renda aumenta à medida que a quantidade de ações que a gente tem aumenta também. Então, como a gente está com os mesmos ativos, se a gente tiver uma quantidade maior de ações, a tendência é que a gente tenha uma renda maior. Então, aqui, esse ano, eu estou fechando aqui essa carteira com 22.216 ações. Embora a gente tenha feito algumas vendas ao longo do período, porque se ações subirem muito e ultrapassarem muito lá os 59%, a gente precisa vender. Só que mesmo com isso, no início do ano, eram 17.535 ações. Então, a gente sai de 17.500 ações para 22.200 ações. Nos fundos imobiliários, a gente sai de 743 cotas para 902 cotas. Então, isso também gera uma renda muito maior com fundos imobiliários. A gente consegue ver isso aqui na imagem. Olha como é que está crescendo aqui o rendimento de fundos imobiliários. Até que nos últimos meses parou um pouquinho de crescer. Mas, enfim, quando a gente pega algo maior, a gente percebe isso. Internacional, 76 ativos internacionais. Quando a gente vem aqui em dezembro do ano passado, eram 39. Quando a gente vai pegar aqui renda fixa, aí eu vou ter que excluir esse 830 do fixa 11. A gente tinha aqui 19,17 cotas de títulos de tesouro. E hoje a gente tem 23,48, embora cotas de títulos de tesouro, cada uma tem um preço diferente. Então, é fundamental que a gente perceba isso. Uma última coisa. A gente tem um título que é o pré-2023, que ele vence agora dia 1º de janeiro. Ah, não, esse aqui eu já vendi, não tem problema. Mas ele vence em 1º de janeiro de 2023. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. O preço dele aqui, 996,39, ele vai se aproximando do R$ 1.000, que é o preço do título em si. Então, isso aqui é algo que é interessante. Os títulos sem juros, eles vão saindo aqui de um preço que eles vão indo para o R$ 1.000 ao longo do tempo. Com os juros, também eles vão migrando para R$ 1.000, só que como ele paga juros ao longo do tempo, ele em dados momentos pode ultrapassar esse valor, porque ele tem 10% de taxa de juros todo ano que ele paga como cupom. Então, nos juros compostos, dá em torno de 4,88% no semestre. Isso eu explico com bastante calma e clareza lá no curso Geração de Renda com Investimentos. Bom, pessoal, abraços a todos, bons investimentos. Faço voto de que vocês tenham tido boas festas, que tenham um bom ano, que vocês façam investimentos de forma mais disciplinada, diferente de outros desejos que a gente tenha no ano. Ah, o desejo ter isso, o desejo ter aquilo. Investir algo que a gente não consegue em um ano só. A gente precisa criar o hábito e isso precisa ser recorrente. A gente precisa fazer isso sempre. Então, eu desejo que vocês criem o hábito e a disciplina de sobrar parte do dinheiro de vocês para vocês fazerem investimentos e que vocês tenham uma estratégia para vocês não perderem o dinheiro e o mais importante que seria o tempo. Não se esqueçam, construir leva tempo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.